É rapaz, o Leonardo deu um conselho pro Zé Filipe em relação aos próximos shows, eu vou explicar tudo isso pra você entender. Roda a vinheta! Aô, tremoreto! Bom, eu sou o Miller Pinto, você está aqui no canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, continuando aqui com os vídeos diários aqui no canal TV, meu sertanejo. Acabamos de postar um vídeo do Luan Santana, onde a gente fala sobre as músicas novas do Luan Santana, do novo DVD, o Luan City, se você não viu. Tá passando aqui no card ou corre aí no canal. Estamos tentando trazer mais de um vídeo aqui por dia no canal TV, meu sertanejo. Voltando naquela rotina que vocês gostam. Então, ó, deixa o like aí, ajuda muito o nosso canal, muito o nosso trabalho, incentiva a gente a trazer mais vídeos pra vocês. Em breve, muitas novidades aqui no canal. Então, ó, deixa o like aí. Se inscreve no canal, vamos atingir 1 milhão de inscritos e segue a gente lá no Instagram, porque tem muita coisa que a gente posta aqui, que a gente não posta lá. E tem muita coisa que a gente posta lá e não posta aqui. Então, fica nessas duas plataformas que ajudam muito o nosso canal. Bom, turma, vamos falar dele, o estouradíssimo Zé Felipe, né? Podemos dizer que é o atual cantor de destaque da música brasileira, é o Zé Felipe, porque a partir do momento, né, que o Zé Felipe, ele juntou forças com a sua esposa, a Virgínia. Um ali dando a mão para o outro e os dois se levantando de uma forma gritante. Porque a Virgínia, hoje em dia, ela é a influencer número um, na minha opinião, na internet. De influenciar as pessoas, de estourar músicas e tudo mais. E o Zé Felipe acabou também se tornando um dos principais cantores. Tô aqui falando técnica vocal, tá? Eu tô falando de influência. É um dos principais cantores de influência no Brasil. Isso tem gente que vai criticar, tem gente que vai concordar comigo. Qual que é a sua opinião? Bom, o Zé Felipe, ele acabou estourando diversas músicas, como eu vou mostrar aqui pra vocês. Só pra vocês terem uma noção da potência que o Zé Felipe está. No Spotify, o Gustavo Lima, ele tem 9.9 milhões de ouvintes mensais. É uma coisa absurda. Só pra vocês terem uma noção. O Zé Felipe, ele tem 8.9 milhões de ouvintes mensais. É um absurdo o que o Zé Felipe está entregando nas suas músicas, né? Ele que vem com vários lançamentos, um atrás do outro. O principal lançamento que ele explodiu no último ano foi a música Toma, Toma, Vapo, Vapo, que explodiu essa música. Mas, recentemente, ele teve um destaque muito grande também com a música Malvada. Também teve a participação da sua esposa, Virginia, ali na dancinha e tudo mais. Com esses lançamentos de sucesso do Zé Felipe, turma, o cachê do Zé Felipe subiu 9 vezes mais, segundo o colunista e jornalista Léo Dias. Segundo o colunista, o Zé Felipe, ele ultrapassou o cachê de 300 mil reais por show. Isso mesmo, 300 mil reais. Chegando ali no patamar de Zenete e Cristiano, Mayara e Maraíza, que é lógico, é um pouquinho a mais. Mas, batendo ali na casa dos cinco principais cachês sertanejos do Brasil. E, com isso, a agenda do Zé Felipe vem sendo muito procurada. As datas vêm sendo muito procuradas. O Zé Felipe está tendo uma procura muito grande comparado a outros cantores. E, normalmente, quando tem uma procura muito grande, empresários e artistas tendem a fazer as famosas dobradinhas nos shows. E é neste ponto que o Leonardo está querendo proibir o Zé Felipe de fazer esses shows de dobradinha. E eu vou explicar aqui pra vocês. Saiu a notícia aí, né, do colunista Léo Dias, que ele colocou... Leonardo não quer que Zé Felipe faça dois shows por noite. Entenda. Após Zé Felipe emplacar diversos hits de sucesso logo no começo de 2022 e seu cachê ser avaliado em 300 mil reais, o cantor vem recebendo inúmeras propostas para fazer dobradinhas. Ou seja, mais de um show na mesma noite. Mas a ideia preocupa o pai do artista, também cantor Leonardo, pra quem não sabe. Segundo fontes ouvidas por esta coluna, o sertanejo não quer que Zé Felipe dobre seus shows em um mesmo dia. Um dos motivos seria a preocupação com a segurança de Zé, por conta dos últimos acidentes aéreos ocorridos no Brasil. Cuidadoso, o pai do sertanejo não quer que o filho fique andando de jatinho, evitando maiores riscos. Seu mais recente hit, Malvada, atualmente ocupa a sexta colocação no top 200 do Spotify Brasil. Ao lado de três outros hits, como Toma, Toma, Vapo, Vapo, Revoada no Colchão e Senta Danada, que estão respectivamente na décima primeira, vigésima sétima e sextagésima nona. É essa a mesma posição. O sucesso na parada musical, é claro, veio acompanhado de um fluxo expressivo de shows. Não é preciso acompanhar muito o cantor para perceber que de uns tempos pra cá, ele raramente para em Goiânia, onde vive com Virgínia e Maria Alice, a sua primeira filha. Com shows espalhados por todo o Brasil, pode-se dizer que o cantor duplicou os compromissos em sua agenda. Ainda vale lembrar que isso acontece em um período em que a retomada de shows ainda passa por restrições e cautelas. Com a normalização dos eventos, a expectativa é que esses números sejam ainda mais significativos, turma. Postou aí o colunista, Léo Dias. O que vocês acham sobre a atitude do Leonardo a aconselhar o Zé Felipe a não fazer mais que um show por noite, né? Cara, eu fico de cara como alguns cantores, principalmente o pessoal lá do Nordeste, que também, é claro, tem as cidades mais próximas. Tem fim de semana que a artista faz três shows no dia. Eu não consigo compreender. Se fosse igual aqui em São Paulo os MCs, tem MC de fang aqui em São Paulo, turma, que faz cinco shows na noite. Mas é tipo tudo aqui em São Paulo. Você vai de carro. E outra, não são uma hora e meia, duas horas de show. Os cantores dos MCs, tem cara que faz 25 minutos de show. 30 minutos de show. Até mais compreensível. Agora, você fazer um show em São Paulo e pegar um jatinho pra ir pro Piauí e depois voltar pro Rio Grande do Sul. Ah, rapaz, aí é complicado demais, né? Eu acho que é válido essa experiência que o Leonardo tá passando aí pro Zé Felipe neste momento que ele tá sendo um sucesso. E eu quero saber a opinião de vocês. Comentem aí abaixo. Deixa o dedo no like, se inscreve no canal. Tchau, obrigado! Aperta no botãozinho vermelho. Fum! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto